Tchau, 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 t Que susto difícil, ai... Tina! Tina, eu tô começando a ouvir o seu ronco! Não vale desse jeito! O que que foi que você combinou comigo hoje? Tinha, Tina, não pode, Tininha, do meu coração. Você falou que queria ficar acordada, agora a gente tem que ficar as duas acordadas. Olha, eu trouxe as figurinhas, assim a gente brinca de bater figurinha, Ai, quem sabe assim a gente não dorme, né? Então vai lá. Tinha que fazer assim, elas viram. Vai que é a sua vez, Tininha, vamos lá. Vai, tenta de novo. Não, Tina, não dá assim desse jeito. O que que a gente combinou? A gente combinou que não ia pregar nenhum olho. É, eu sei que você só tem um olho, mas é esse mesmo que você não ia pregar. Você lembra? Eu sei que... Nossa... Ai, nossa... Tinha, não, para. Ó, desse jeito você tá me deixando irritada, você combina uma coisa comigo. Depois você faz outra. Olha, ó... Eu já sei. A gente vai usar a técnica da água na cara, olha só. Eu borrifo um pouco de água em você, borrifo um pouco em mim, assim, em tudo, e quem sabe... A gente não consegue ficar acordada. Esse sol tá demorando hoje, né? Ai, nossa, não sei o que tá acontecendo. Tina, não, Tina, abre o olho. Ó, já sei. Agora, agora, agora é guerra, Tina. A gente não tá conseguindo, então agora vamos partir para o ataque. E vai nos derrotar. Olha só. Agora eu já estou preparada. Vamos lá. Que agora a gente vai conseguir. Ó, atenção, atenção. Vamos lá, que vai dar tudo certo. Aham, prepare-se. Agora eu quero ver você, Sono. Eu quero ver se você tem coragem de vir até aqui. Porque agora eu estou preparada. Porque se você vier comigo, você vai ter uma aqui assim desse lado. Depois uma assim desse outro lado. E aí uma bem no seu queixo que você vai ver só o que vai te acontecer. Nossa. Mas vai dando uma moleza, né? Também assim. Tina. Não dorme, Tina. Não vale isso. Qual que é o nosso combinado, né? Nosso combinado é esperar... Hoje de amanhã é o céu. Nossa, mas... Depois que a gente luta... Dá uma moleza, né? Assim... Uma coisa que... Vai se ver com alguém, HR&A. Inhala é o intuito. Uma mulher... Enhancernou. Didi não peur a gente aver ouviu demais. Enhancernou. Ok... Fanca. Smile. Legenda por Sônia Ruberti